Música Prova de velocidade Ele tem uma mão para trás e que ele tomei uma técnica? Não, não, o ideal é... Esta mão para trás é um tic Que o atleta tem que pensar em perder O atleta também em velocidades bastante elevadas Nós aqui em pista talvez atingimos velocidades de 50 a 60 km Margem de inclinação e conseguimos cruzar durante a curva toda Por vezes é impossível Porque por vezes as rodas não têm capacidade de aderirem totalmente E utilizamos de forma a não criar muito atrito Para os patins continuarem a deslizar com a mesma velocidade E fazemos uma saída de curva bastante explosiva Ou seja, não tem todo o interesse em ir junto à corda Porque é a menor distância possível Mas os atletas aqui neste caso, séniores e júniores Já têm velocidades muito elevadas 27 Estamos à espera se calhar de mais baixos Sim, sim Este... As rodas, a questão das rodas Sim, as rodas... O que eu estava a dizer As rodas... Eu acho que aquelas rodas são muito grandes Eu acho que ia me tropezar toda se eu andasse nestas Mas vocês ainda por cima Além de andarem com umas rodas tão grandes Ainda cruzam as pernas... Ninguém começa a patinar com rodas deste tamanho As rodas que os atletas aqui estão a usar São rodas de 110 milímetros Ou seja, têm 11 centímetros de diâmetro O mais duro Que faz com que a roda possa inclinar mais ou menos E acompanhar a passada na curva A inclinação na curva Também têm durezas diferentes À própria estrutura Que seja dura, mas que consiga agarrar na curva Ou seja, o material da roda deve ter gripe O gripe é uma palavra, um termo que nós usamos para... Depois vamos evoluindo Até chegar a este tipo de rodas Não é qualquer pessoa que consegue cruzar assim Isto é preciso muita técnica Agora vai o atleta Ricardo Esteve Vai agora sair na curva E ganhar o máximo de velocidade O atleta, como podem ver, entra bastante fora na curva Encostou aqui no meio Desliza um pouco e sai explosivo na 6... Até mesmo 15, não é? Sim, sim, eu até mesmo... Não, esperamos aqui um tempo de 15 15 entre os 15... Penso... 15, 300 Mais... Maior que os fundistas, pronto Mas... Nós temos uma massa muscular Somos mais fininhos, mas 10 E para ter uma maior amplitude 16 segundos... 16 segundos... 16 segundos, 200 Tendo as condições climatéricas... 16 segundos... O tempo aqui também é um fator, não é assim? Quer dizer... O calor que se faz sentir agora no Feial... Pelo menos no dia de hoje... Sei que nos outros dias... Por isso tem sido sempre um clima para a condição... Este fim de semana estava previsto chuva... Ainda bem que não choveu... Senão seria difícil... A chuva... Choveu sempre de noite... Tivemos sorte... Enquanto estávamos a dormir ouvíamos a chuva... Até... Era melhor para adormecermos... E dormir... Mas... Tivemos que realizar... Porque este tipo de piso... Consegue ter aderência... Com chuva... Mas... Choveu-se muito... Não conseguíamos... Temos agora o atleta do Clube Sport Marítimo... Este atleta... Como podem ver... Em termos técnicos... O anterior... Ricardo Esteves e o Diogo Marreios... Têm um nível técnico bastante melhor... E bastante mais... Elaborado... E aí... Serem atletas de seleção... E atletas de grande... Nível europeu... São os outros... Mas até agora... Se não me engano... Ricardo Esteves ainda está em primeiro... Sim... Está em primeiro... Tivemos... 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E queremos sempre transmitir além fronteiras, queremos sempre fazer um serviço, queremos sempre transmitir tudo o que há de melhor.